Grande Jeová Grande Jeová, adorai-o sempre alegremente, recozijai de coração, Ele é o Criador e nossa criação. Eis que vem de sua mão, o sol, a lua, estrelas e planetas. Jus, vem em suas leis, o vento acalma as ondas, obedece-nos, sossega o mar, o seu mandato. A montanha se despararão, trezentos brotarão com as folhetas. A criação lhe abraz, o sol dirige a lua, estonde a noite e dia faz. Grande Jeová, o sol verão lá nos céus, e rei dos reis onipotentes, santo Deus. Grande seu poder e majestoso em seu saber, sua bondade mensurável como o mar. Seu banco, amor, indispensável como o mar. Santo é o Senhor, fim de adorá-lo com louvor. Osana, ó Salvador, osana, ó Salvador, osana, ó Salvador, osana a Jeová. Osana, ó Salvador, osana a Jeová. Ó Salvador, osana a Jeová.